Quero aqui no último dia do ano de 2019, deixar uma mensagem aos parnaibanos ao lado desse amigo da Parnaíba, o nosso prefeito Monsanta, agradecendo por todas as ações de 2019 e nos preparando para 2020. Eu estou aqui com um agradecimento especial ao prefeito por este ano não usar fogos com ruídos, a população toda está muito satisfeita, várias cidades do município do país, a exemplo de Parnaíba, não usarão fogos com estrondo, com ruídos, usarão fogos de artifício, a exemplo de Parnaíba, na programação grandiosa, na Pedra do Sal e na Praça do Amor. Então, nós estamos aqui para agradecer o ano de 2019 e desejar um ano de 2020 de vitórias, desventuroso, com muitas realizações. Nós vamos realizar muito por esta cidade em 2020. Estamos recuperando em três anos uma década de descaso que esta cidade passou. A maior obra do prefeito Monsanta e de sua equipe foi reconquistar a autoestima do parnaibano, que já andava triste, desmotivado. Ele, com a sua equipe, conosco, conseguimos resgatar. E com essa tocada, nós vamos partir para 2020, venturoso. Eu gostaria de deixar aqui a mensagem do nosso prefeito Monsanta. O parnaibano, o parnaibano, hoje, vinda, três anos do nosso governo. Então, nós estamos aqui com a satisfação da missão. E trabalhando muito, 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 muito. O parnaibano, quase vale para o 10 mil palavras. Hoje, 31 de dezembro de 2019, tenho certeza que nenhuma instituição pública está tomada. Você vê, né? Um abraço, Marinha. Tchau. Nenhuma, nenhum. Nós estamos. Nós estávamos aqui trabalhando e acompanhando os últimos pagamentos que tivemos a sensibilidade de nomear uma secretária de fazenda do quadro, Nayara, que está pagando tudo e ainda é internada a ninguém. Nesse exato momento eu entrei em contato com ela, não está pagando aqueles que dizem, não tem nada de atrasado. O que tem é o PT desesperado, lascado, acabado e tem aquele, existe, até na minha igreja tem, mas ele está acabado mesmo, desgraçado porque foi desmolarizado. Panaíba estava desgraçado, Panaíba estava acabado, Panaíba estava arrasado. Nós fizemos Panaíba um centro muito maior que Piauí, um centro, a capital do Delta, de Nova Cidade do Maranhão, aqui vizinho, três pés, centro, Ceará e Triste, uma população de um milhão de habitantes, que vem todos para cá, todos, pelo quartadinho não foi o prefeito não, nós, 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 povo da Panaíba construído. Hoje ela tem, é comparada a Paris, estamos passando, vamos ser muito claros, o Redeão não vai ter lugar nenhum aqui no norte, lugar nenhum, o litoral não tem nenhum legalizado para ter, por isso que eu digo que eu tenho a documentação, só Panaíba se legalizou para ter, não vai. pode ter um hotel particular e tal. Mas, daquilo que nós achamos que é justo, levar felicidade ao povo, não. Só Panaíba. Então, nós vamos que o Carlos, o Carlos, com a benção de Deus, esse trajetório que nós andamos, vocês se lembram que até o Cristo pensou de de Alcim, ele que era o filho direto, poderoso, nosso pai de Deus. Então, pensou, aí apareceu um filho e deu. Então, o Carlos foi o meu filho e deu. Mas, nós, não tinha mais educação nessa cidade, nós nos orgulhamos, vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar. A saúde, e não tinha mais, nem tradição. O Panaíba desaparecia, ia para as outras cidades vizinhas. O Réveillon agora voltou o colchado. Todos vêm para Panaíba. Então, o Panaíba oferece, o mundo todo comemora essa passagem do ano, nós dois vivemos. Um, na nossa avenida São Sebastião, que está ficando melhor do que a Champs-Élysées. Champs-Élysées é a mais importante avenida de Paris e talvez do mundo. A nossa São Sebastião está cada vez bela, mais bonita e encantadora. E hoje nós vamos fazer o Réveillon, que tem como centro a tradicional Praça do Amor. O Amor que nos inspirou a fazer. Está se instalando um dos maiores circos de lazer do mundo, que é o circo ambiental, pela grandeza do povo, pela população. E, compara, a avenida, hoje nós estamos disputando com as chãs, eles rirem. Vamos, vamos ver a iluminação, a alimentação da nossa São Sebastião. Então, eu tenho gratas informações. Primeiro, não tem uma vaga em hotel de Panaíba. Panaíba hoje, só Panaíba nossa tem mais de cem pousadas e hotel. Não tem uma vaga. E, o seguinte, e os bares da Champs-Élysées, a São Sebastião, os restaurantes de nível melhor, porque tem para todos os gostos e nós temos que atender toda a população. Tem os carros-lanches que são apetitosos e tem os restaurantes de alta qualificações. Então, todos, Carlos, todos com suas mesas já reservadas, já aliviram para familiares. Então, vai ser o nosso réveillon, que ele acabou com fogos artifícios, mas satisfazendo as exigências, hoje, de não amedotar animal, não amedotar as crianças. As crianças. As autistas. Tudo sob controlo. Várias, incluindo os fiscais, prestigiando os locais. Exatamente. É, lógico que tem um baiano lá no meio, eu não sou bom nisso, não. Ele tem esse negócio de múltiplo, que eu sou do tempo que o Calvi Peixoto, mas botei esse Fábio Bar, que ele gosta de negócio, é delicado e ele ausculta a preferência da população, da jovem. É um espetáculo que já passou por aqui, né? Tem um atrativo, um bariano, que eu não sei o nome desses coisas. E, Pepe, Renato e Registro. Terá também estudo artístico, show luminoso e, no dia seguinte, a nossa praia. E o governo está atuante e quero dizer o seguinte, esse caso foi possível. Nós vimos aí, a nossa luta, nós temos uma maioria absoluta na Câmara, mas o Carlos com a sua habilidade de líder, o melhor líder que já deu, se ele quiser ser o meu candidato, é só ele dizer, eu saio lançando o nome dele que merece e nós acabamos de terminar o ano em vitórias legislativas graças à liderança do Estado. Mas, ontem mesmo, pode ser ver como o governo trabalha, e só inaugura quem tem trabalho, nós nos emocionamos, porque fomos no Catanduco. É uma longa história de amor, de luta, que os poderosos milionários que queriam tirar pela população, nós, no primeiro governo, impedimos. e continuamos a levar obras. E, ontem, nós instalamos, pelo serviço da infraestrutura da Lula, a coisa mais linda, a iluminação, o LED em todo o bairro. E eu vi vários abraços, amigos como o Chávez Cararejo, o empresário mais importante da história e da construção naquele bairro. Mas, não tem um popular, um artista, que me fez uma doação de uma camisa linda, essa eu não dou para ninguém. Eu vou fazer outra. Rapaz, ele era artista, foi e fez para o Mancharrê, que tem uma mão, uma aréola, é toda mística. Nessa ilha, Mão Santa. E o povo saia para nós, abraçado. E eu dei uma gratidão muito grande. Nas últimas eleições, foi a maior votação relativa. Foi quase total. Os votos. Evidentemente que é um bairro pouco populoso, em relação ao bairro Piauí. São Vicente. São Vicente e Paulo. São Vicente e Paulo. Esses outros bairros. Mas, foi a maior votação proporcionada. E o Carlos está me sugerindo, lá que eu vi, cediu o grupo. O grupo dos Morenos. A Vila dos Morenos. Dos Morenos. Nós temos todo respeito a essa raça negra. E foi essa raça que trabalhou pelo Brasil. Nós somos uma mistura dos índios, que eu represento. Eu sou um Trememés alourado. Porque nós éramos alourados. Entraram os holandeses, namorados com as nossas índias. E nós estamos aqui. Nós somos índios, Trememés. Somos donos desse país. Mas, trouxeram esses negros, sofrendo a vida dele. Mas eles que trabalharam. E os brinquedos que vieram de Portugal tinham muita preguiça. E botar eram negros. Então, nós temos essa gratidão, esse respeito enorme. E, como ele me advertiu, é um grupo que a família lá do Moreno, eu faço questão para mostrar a solidariedade, a gratidão do povo paraíba, a raça negra. E isso não é mais nada, mesmo que a nossa cidade, que é grandiosa, que tem tradição, fez. Simplíssimo que tinha mil escravos naquele tempo, pegou e mandou estudar música em Portugal, um pouco na cidade. E aí nasceu a primeira orquestra sinfônica, que tem 210 anos. A terceira do Brasil, que hoje está ampliada, com a doação que nós recebemos de instrumentos publicais, com o presidente da apreensão, Antônio Zangelo Filipe. Então, ontem mesmo eu me despedi e quero convidar o cara. E chamei o papai, que merece nota 10, que ele estava lá e disse, olha, nós estamos injustos para essa banda, porque eles têm trabalho mais bonito. Antigamente, tinha da polícia, quando eu governava o estado. Então, não tem mais. Então, eles são convidados demais, demais, demais. E me dá até pena. É verdade. Então, eu determinei que marcassem, logo no começo dos anos, uma recepção de um restaurante lá da Lagoa do Poupinho. Para eles, os famílias, o papo, os que determinei, com o papo vai. Então, eu já estou convidando o nosso lindo, com essa gratidão. Então, olha que eles são, e tecnicamente, a melhor banda música que eu uso. E eles são muito bons. E dá lá a posição capital, né? São muito bons. É, ela sabe. E por aqui, outro dia ela gosta, outro dia... É porque vem tantos convites que eu tenho pena deles, porque eles... É, não, eles são. E ali na inauguração, eu botei ele na frente, eles andam como quente. Me dá uma pena ter um idoso lá, acompanhando. Então, isso traduz essa comemoração. Parnaíba é a cidade que mais cresce no Brasil. Parnaíba aproxima-se hoje a ganhar um tipo de cidade luz. Parnaíba era Paris, mas nós, nas devidas proporções, tomámos uma. Ontem iluminamos um dos bairros mais antigos, que é o Cataluro. Todo. E estamos continuando. E hoje, vocês vêem. Vem toda, não tem, não tem uma, vai ter uma peste pública no litoral e norte do Piauí. Só Parnaíba. Parnaíba, como o professor Walg, o resto é banheiro. Parnaíba é a história, é a tradição, é a cultura, é a grandeza. E nós voltamos. Parnaíba é isso. Então, nós estamos aqui agradecidos. Porque em três anos fui eu, nós, todo mundo trabalhando. Nós demos a liberdade, a oportunidade para que todos trabalhassem. E fizerem a certeza que todos nós estamos sentindo. Aí não tem nada. Isso tudo que tem muita inveja e mágoa do PT. Fracassado, lascado, arrasado. E quando terminar essa gritaria, Euforia que eles estão aí com a liberdade da prisão do Moro. Mas eles vão ser julgados por Deus. E Deus vai mandá-los tudo para o inferno. Porque eles roubaram, roubaram, roubaram. Mas que isso existe. Existe. Até na minha igreja. Eu sou católico. Ela está contaminada pelos energúmeros que querem sujar nossa igreja. Com esse partido, não é? A Universidade Federal. Um sindicato está aí. Olha. Um sindicato. Que iniciou uma campanha. Quanto o Dia Nacional da Vacina mostra a qualidade que eles têm. E não tem nada não. Eles existem. Então, há poder sim. Vem aí. Poder. Mas nós. Nós. Deus. Mão Santa. E o povo. O povo é o poder. A cidade é o povo. Nós somos muito mais fortes. E vamos continuar. Aqui. Quem ama, cuida. Vamos cuidar cada vez mais de Parnaíba. Muito bem. Eu só. Para finalizar. Eu fiquei maravilhado ontem. Como Parnaíbano da Gema. Andando ontem nos pontos turísticos. Todos lotados. Revitalizados. Beira Rio. Praça do Amor. São Sebastião de uma ponta a outra. Essa é a nova Parnaíba. que ressurgiu há três anos da decadência de mais de uma década. É fato. Hoje a cidade está super lotada. Bares, restaurantes, hotéis. Graças ao trabalho desse cidadão. Dos empreendedores que acreditaram nessa proposta. Feliz 2020.